Galera, estamos aqui no quarta temporada, né, décimo episódio de Midas do Ferro Velho e infelizmente nós ainda estamos com problemas sérios de dinheiro. Se você não acompanha a playlist de Midas do Ferro Velho, vai lá em playlists, vai tá toda atualizada desde a primeira temporada, pega em maratona pra você ver como que tá, beleza? Mano, o negócio tá o seguinte, a gente tá com um Mustang aqui e temos aqui na garagem o nosso bebê que é o Fusquinha, tá ligado? O que que eu vou fazer? Eu tava querendo terminar o Fusca, tá ligado? Mas eu tenho que gastar dinheiro com esse carro aqui. Então, a gente vai gastar um dinheiro com ele primeiro, vamos colocar ele aqui na garagem, vamos tentar arrumar ele, deixar bonitão pro povo e vamos ver o que que é. Qual que são os problemas que ele tem? Temos quatro peças não descobertas, que não é no caso, é no freio e temos que reabastecer os fluidos de travão. Reabastecer o fluido de travão eu faço aqui, meu querido, cadê? De travão, no caso, é o freio, tá gente? É a Microsoft traduzindo pra vocês. Vou dar aquela reabastecida ok pra eles aqui, beleza. É um carro, mano, que eu poderia ter arrancar alguma das peças, tá ligado? Eu pensei em roubar os pneus, tá ligado? Mas roubar, mano, não é uma coisa legal, tá ligado? Então eu vou tentar ver o que que eu consigo fazer, mas seria legal se a gente conseguisse um dinheiro pra mexer nesse carro, tá ligado? Bacana, reabasteci, deixa eu ver se tá ok, tá ok. Temos quatro problemas de freio nesse Mustang, mano. O Mustang tá bonito, hein? Eu acho que vai ser um bicho desse que eu vou fazer de drag, rapaziada, o que que cês acham? Olha, que coisa linda, mano. Cê tá doido, mano. Vai dar trabalho, vai dar trabalho. Vamos lá. Cara, aqui a gente tá vendo que os freios da galera não tá legal, tá ligado? Olha aqui pra cê ver. Eu vou arrancar todas as peças dos freios do carro pra gente ver o que que a gente consegue fazer. Pra mim esse carro tá todo destruído, top 10, tá ligado? Pra mim o carro tá todo destruído, mas eu vou arrancar aqui e fazer os freios do cara rapidão. O Yuri tá aqui comigo, né, Yuri? Hoje o Hokage tá com probleminha lá, daqui a pouco ele aparece aí. Eu acho que ele tá almoçando, que é um horário de almoço que a gente tá fazendo aqui hoje, tá ligado? Ele tá almoçando. Enquanto isso, o Yuri tá aqui me ajudando. Arranca já os de trás lá pra nós, viu, Yuri? Faz favor. Beleza, a chave aí. Joga a 10, perdeu de novo a chave 10, né? Ela sempre tá perdida. Ela sempre tá perdida, né? Não pode, mano. Não pode, tá ligado? Ó, esses pneus valem quanto, mano? Será? Eu queria fazer um teste só pra saber quanto que vale esse pneu. Quem sabe eu... Ixi, eu pertei em vender sem querer, já pensou? Tipo, sei lá, tá ligado? Eu queria saber quanto que vale esse pneu, que esse pneu vale uma nota, mano. Ó, pra daí. Você acha que esse pneu vale quanto? Galera, interrompamos o vídeo pra trazer pra vocês o vídeo do patrocinador. E hoje eu vou tentar fazer uma estratégia nova e eu tenho coisa boa pra você. Galera, lembrando você que se você colocar 25 reais nessa nova plataforma que lançou, você consegue bônus, tá? Então, o QR Code tá aí na tela. Eu vou tentar fazer aqui, mano, 10 rodadinhas de 80 centavos. Vamos ver se vai pagar, tá ligado? E eu tô querendo... Ui, pagou, mano! Nossa, mas pagou violentamente agora. Jesus, toma conta! Olha quanto que vem! Quanto que vem, meu querido? 64 conto. Ainda tem umas 7 rodadas, mano. Vamos que vamos. Plataforma nova só funciona com novos cadastros, tá bom? Vamos tentar rodar o restante pra ver o que que acontece. Olha aí pra você ver. Olha pra você ver. A coisa tá vindo, mano. A coisa tá vindo. Só que eu vou dar uma arriscada. Eu vou dar uma arriscada, tá ligado? Porque a gente precisa arriscar. Arriscar, só arriscar. Aí, tá bem! Uh, rapaz! Mas, mano, lembrando que só funciona com novos cadastros. É para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Não precisa colocar mais de 25 reais, não, mano. Bota 25 pra você tá ganhando um dinheirinho bom. Aí, pra você ver. Acabei de fazer. E agora, vamos voltar pro vídeo, né, meu parceiro? Olha lá. Ah, moleque. 36 conto. Vambora! Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários quanto você acha que vale o pneu. Antes de eu mostrar. Antes de eu mostrar. Mas esse pneu deve valer uma nota. Eu quero uns 2 mil. Uns 2 mil cada um, né? É. Eu também acho que chega uns 2 mil. Papo 10. Eu acho que chega uns 2 mil, mano. Bacana. Deixa eu ver. Inventário. Pneu. Mil conto. Valeu. Um tá mil, o outro tá 900. E olha, ele tá com 60%, hein? Imagina novo. Novo, imagina novo. Milão. Cada um, tá ligado? Imagina novo. Vamos ver aqui quais são as peças que estavam zoadas. Disco de freio ventilado. Uma pinça e duas pastilhas. Um disco de freio. Vai ser fácil fazer esse aqui, mano. Um disco de freio. Uma pinça. E duas pastilhas. Beleza. A gente, a gente, mano. Poxa vida, velho. Eu tô pensativo aqui, mano. O que que dá pra fazer, viu? Papo 10. O carro tá muito destruído esse carro, mano. É, olha o estado do motor dele. Tá? Não. Esse carro vai parar uma hora, qualquer hora dessa. Esse carro vai parar qualquer hora dessa. Papo 10, mano. Mas quando parar, eu vou tá aqui pra consertar, viu, parceiro? Pode trazer, entendeu? Aí o cara tá assim. O cara tá só no... Deixa acontecer. Vai na fé. Tá ligado? Ele tá igual o... Só o dinheiro... O dinheiro pra comprar o mestre. Tá do mesmo jeito aqui. Exatamente. Ele tá... Tá poucas. Beleza. Mas esse carro tá bacana, viu, mano? Eu queria um carrinho desse pra mim fazer de drag. Papo 10. Desprozou o carro do cliente, né? Será que dá? Eu nunca testei. Ganhar um dinheiro com o carro do cliente. Aí, ó. Isso daí não é... Isso daí não é... Não é roubo, não. Não. Não é, mano. Posso até dar uma enganada nas peças pra ele. Hã? Você tá testando o carro. É. O carro tá bom. Tá bom. É. Legal, né? O que que vocês acham? Será que... Nossa, você conseguia ser maneiro. Vou lá no drag ganhar o dinheiro com esse carro. Apesar que esse carro tá valendo muita coisa, não. É, eu acho que eu vou tomar pau. Será que dá? Ele deve ficar desalinhado também. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra ir. Tiro de arrasto. Valores de potência desatualizados. Ah, tem que ter o dinamômetro pra ir. Tem que ter o dinam... Ó, mas foi! Mas foi! Mas foi! Eu fui com arrancadão com o Mustang do cliente. Olha no que deu. Meu Deus. Mano do céu! Ele tá a 764. Vamos dar uma praticada com o quadrilha só pra ver como é que tá o carro do cliente, tá? Eu não tô acreditando nisso. É, e o carro do cliente tá aqui, vi! Eu vou... Tá doido? Nossa! A terceira... Esse... Tá horroroso! Mas desalinhado não tá, não. Não! Desalinhado não tá. Mas a terceira e a segunda tá passando numa vontade que eu vou falar uma coisa pra você. Um quadrilha, nove segundos. Tá um carro de dez segundos já, mano. Foi, é um drag car, mano. Eu vou falar uma coisa pra tu. Eu vou arriscar um dinheiro. Vou arriscar um dinheiro. Nossa, classe A, velho. Não dá pra ir em outra classe, não. Milão. E aí? Bora! 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 Ó, tem aqui, ó. Vou fazer uma apostinha. Vou fazer as apostas. Deixa eu ver. Carreira G... Versão do carro. Carreira GT. Tá com um V10 isso aqui, ó. Meu Deus! É, tá com um V10, mano. É um motor V10. Eu vou apostar aqui um dinheirinho. Vou apostar duzentão aqui, pelo menos pra ganhar um dinheiro, mano. Tá ligado? O que que cê acha que dá aqui? Eu acho que dá belé. Cê acha que dá belé? Tá aqui que pneu. Ele tá na competição. E a Huracan tá de slick. Tá de slick. E a Huracan é V10 e 4x4, né? É. Eu vou de... Ixi, eu já não tenho dinheiro mais, não. Vai ser o cenzinho mesmo. Vai ser cenzinho. Beleza. Mano, aqui. DCX, Fiesta. Dá pra apostar no meu, não? DCX, Ford Fiesta. CCX, mano. Vai pro 10. CCX. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro pra ir no CCX. Eu vou diminuir a aposta daqui e vou botar cenzão aqui, que aqui é garantido. Não é possível. Hã? É que é garantido. O restante eu não tenho mais dinheiro. Tá, beleza. Vamos iniciar. Seja que Deus quiser. Ixi, perdemos. Perdemos uma. Ah, velho. Perdemos com o Fusca V10. Perdemos cenzão. Nós só estamos perdendo dinheiro, mano. Bora. Eu não fiz isso. Ó. Ela ganhou 200. Ganhei 200. Tá. Vamos ver aqui. Os dois slick, mano. Seis caneca aqui. Só que aqui tá com um túnel de 5. E a 4x4. E a 4x4. Não dá pra ir. Eu teria que ganhar o dinheiro. Eu teria que ganhar. E é ele, ó. E a CCX. Nossa, mano. A gente fez coisa caquinha agora, hein. O CCX perdeu pra aquele merda. Perdeu. Ganhei um 400 de volta. Será que dá pra ir? Não. Ó. Deu. Deu pra ir. Deu pra ir. Eu acho que eu inteirei, tá ligado? Tem um CCX aqui, não? Tem um CCX aqui, não? O que que vem aqui? Hum? Deu oito, hein, Skyline. Os dois é 4x4. Só que vai ver oito, né? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Vou ter que ir na Força da Vontade, mano. Ah! Bora. Contra o quê? Que carro é aquele? É um Jaguar F-Type. Carro velho do cliente, mano. Perdemos dinheiro demais? Cê tá doido? Ai, mano. E agora? Agora é finalizar o serviço. Finalizar com que dinheiro? Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha na aposta. Mas cê não tinha comprado um freio já pra finalizar o serviço dele? Ah, é? Tem como finalizar o serviço? Caramba, mano. Agora a coisa ficou séria. Meu Deus, velho. Gastei os dois milzinhos que tinha. Zero reais, mano. Nossa. Zero reais. Vamos finalizar o pedido. Só me deu prejuízo esse carro. Nossa. E agora? Ai, velho. Vou ter que vender o Fusca do jeito que tá. Não tenho nada pra vender, mano. Não tenho nada. Eu não tenho dinheiro nem pra ir. Eu não tenho dinheiro nem pra ir lá, mano. Deixa eu ver. Poxa, mano. Vou ter que vender o Fusca do jeito que tá. Deixa eu ver se tem. Não tem nada, mano. Não tem nada. Eu vou gastar o restante do meu dinheiro nele, gente. Eu vou gastar o meu restante do meu dinheiro nele. Ah, já deu duas aqui, ó. Já deu duas. Parouso. Nós não vamos ver o bicho nem andando, gente. A coisa tá séria, velho. Não vamos ver o bicho nem andando, mano. Quem for comprar vai ter que ser... Mano, dava pra leiluar ele, né, mano? Pelo menos, olha. É. Vou vender do jeito que tá, gente. Não tenho o que fazer. Vamos ver qual que vai ser o valor. Sete. Caiu o prejuízo ainda. Tomamos o prejuízo, velho. Qual motor foi o quê? Uns 13, né? Ah, mano. Pera aí, velho. Não. Não vai dar, não. Eu acho que eu prefiro vender esse carro separado. Vai pro 10. Eu vou arrancar o motor desse carro. Vou vender separado só pra ver quanto que dá. Não é possível. Não. Não é possível. O motor desse carro é top demais. É retirar. Vender. 10 mil só o motor. Tá compensando os dois juntos. Tá compensando os dois juntos, mano. É. Vende, vai. 27 mil. Voltamos pra estaca zero. É, mano. Quando eu vejo que a coisa tá ficando boa, a coisa fica séria. Não adianta ir lá buscar um carro, não, mano. Vamos no galpão. Num galpão. Tem que pegar peça agora. Mas não tem mais peça caro, mano. Tá ligado? O GTO ficou impossível. O... A 250, a Ferrari 250 GTO ficou impossível de achar. Não acha também nem a F1. Não acha, não acha mais F1 de jeito nenhum. Não acha uma peça da F1. Ó, tem Prius, 4. Não acha mais, tá ligado? Os caras viram que eu tava borlando no jogo aí, última vez. Tá ligado? Ó, tem um paraixo... Tem um paraixo... Tem um negócio da EB110 ali, cê viu, né? Eu vi. Ó, Ronda S2000. Precisamos fazer um dinheiro, mano. Vou garantir meu dinheiro de peça. Ó, o Corvette C1. Ó, a Lessabre. Gêmea Lessabre. Hã? Esse C1 é raridade? C1 é raridade, fi. Raridade. É difícil achar o bicho. Deixa eu ver. Ó, R8. Cadê a R8? Ah, é. Nossa, mano. Vou pegar. Vou pegar tudo que eu puder aqui, mano. Vou pegar o que dá. Coisa tá séria. Ferre de Mustang. Pode bronco. Não vi um carro até agora aqui. Ó, um Shelby. Cobra? Shelby Cobra. Não é a mamãe. Não é a mamãe. Não é. Dá pra arrancar um... Ó. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Cê sabe... Mano, isso é novo. Isso é novo. Eu não sabia dessa. Eu também não. Vou levar, fi. Vou levar a porta. Tudo que dá pra restaurar aí. Tudo que dá pra restaurar eu vou pegar, fi. Até os farol, vai. O ADP, né? Esse carro inteiro. Isso é novo. Sabia disso, né? Não dava pra fazer isso antigamente. Não dava. Você comprava o carro inteiro. Nossa, mano. Esse carro... Aí isso aí, abaixa o valor total dele? Abaixa. 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 Não sei, hein? Olha aí. Caramba. Mano, que doideira. Eu não sabia que dava pra arrancar tudo. Nossa, mas não o valor pra comprar as peças, né? Não, dá pra montar ou levar o motor. Deixa eu ver. Ah, não. Que doideira. Eu não sabia disso aqui não, mano. Primeira coisa que eu vou arrancar é o espirão desse carro. Esse elevador leva pro espirão. Caramba, véi. Que doideira. Você sabia disso? Isso é novo. Da nova atualização. Hã? Não imaginava. Eu também não. Nova atualização. Eu acho que tu vem clicar só numa brincadeira, né? É, eu falei... Eu vou arrancar os farol também. Um carro de milhão, cê tá doido? Ah, chama um carro de milhão. Não dá pra comprar, mas dá pra levar a metade. Eu não sei nem se vai dar, né? Pra levar a metade. Caramba, mano. Agora o celeiro tá bom, hein? Você sabia que o celeiro dava pra fazer isso? Não. Acho que é só no celeiro também, né? Essa é a última atualização que deve ter. Hã? Acho que é só no celeiro. É, deixa eu ver quanto vale esse carro. 8 mil. Quatro cilindros. Parece um up. Parece um up. Caramba, achei um carro caro, véi. Deixa eu ver aqui, mãe. Olha. Não, tem B5. Hum. Interessante. Deixa eu ver essas peças aqui de perto. Deixa eu ver essas peças de perto. Interessante. Agora a coisa mudou de figura, fi. Vou levar as portas. Vou levar tudo que puder, fi. Vou fazer uma grana. Ah, rapaz. Dá pra levar essa porta, não? Pega o restauro e vende. Pega o restauro e vende. Já peguei os farol. Vai faltar as lanternas. Traseiro. Beleza. Dá pra levar as rodas também? Afinal, eu teria que levantar o carro. É. Nossa, levar uns pneus seria legal, hein? Ia. Oia, mano. Você tá doido? Dá pra arrancar as peças tudo aqui, velho. Não dá pra arrancar a suspensão também, não. Só se o carro estivesse em roda, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem algum sem roda aqui. Tá tudo com roda. Ah, aqui ó. Tá sem roda. Ah, não. Pera aí. Deixa eu examinar o carro. Não dá. Só tá mostrando a peça que tá faltando. Eu tô tentando ver o que eu consigo arrancar mais desses bichos aqui que vale uma nota. Hã? É. Tá bom. Mano, foi isso que eu levei. Nove mil. Nove mil. Vai dar dinheiro. Vai dar lucro isso aqui. Vai dar lucro. Vai dar lucro. Nove mil. Demorou, mas deu certo. Hã? Só vai. Só vai, irmão. Não sabia que dava pra fazer isso, velho. É, deve ser dessa nova atualização, mano. Dessa nova atualização que veio. Que diminuiu os preços dos negócios, tá ligado? Achamos o problema, rapaz. Vamos aqui restaurar as pecinhas do carro. Ah, rapaz. Tá mentirando? E aí descobriu isso ainda com um carro de milhão. Com um carro? Não é. Pois é. Nós descobriu isso com um carro valendo um milhão e tanto. Tá ligado? Nunca mais isso acontece. Nunca mais. O jogo virou assim da água pro vinho. Tá ligado? Você acha que vai dar quanto de peça? Nossa, essa lanterna do EB aqui. E aí? Eu chuto... Cinquenta mil. Cinquenta mil? É. Eu acho que vai dar um dinheiro também. O que vocês acham, rapaziada? Comentem aí antes de saber, hein? Ó. O para-choque tá... Eu ranquei foi tudo do Shelby, filho. Foi tudo, pô. Shelby Cobra passou mal na minha mão. Ui, quase. Shelby Cobra passou mal na minha mão agora, filho. Deve ser pra comprar o carro todo separado. É. Agora, mano, dá pra montar um carro quase todo de celeiro, né? Isso é legal. É. Você acha o mesmo carro que você tem no celeiro? Dá pra pegar as peças lá. É. Legal, né? As peças que tá faltando. Tá ligado? Legal, mano. Dá pra gente fazer isso na quinta temporada. Tá ligado? E agora, é agora, é agora, hein? Mano, tem que dar lucro. Tem que dar lucro isso daqui. Tem que dar lucro. 9 mil foi só pra comprar. Hã? 9 mil foi só pra comprar. E agora é pra vender. Deixa eu ver quanto que vale isso aqui. 600, meu Deus. Isso aqui, 400. Isso aqui, 61. 700. 200 e pouco. Não tem nenhuma pra essa cara, mano. A porta, né? Eu acho que a gente vai tomar prejuízo. Ai, e agora? 16 mil. Tá bom. Ganhamos 4 mil nessa brincadeira. Ganhamos 4 mil. O que que tava caro naquele carro, mano? Aquele carro tinha que ter peça cara. Vale um milhão, mano. Eu chuto que as portas, talvez? Ou chassi, né? Também. Poxa. Tá bom. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Não tem mais nada. 31 mil. Voltamos bem, mano. Voltamos bem. Estamos bem. Estamos bem agora. Vamos dar uma olhada no carro que a gente vai pegar. Vamos no leilão, vai. Nós não vamos achar um carro. 30 mil pra mexer num carro de leilão. Tem que ser um carro baratinho, mano. Baratinho. A gente tá tomando muito prejuízo, velho. Muito prejuízo. Tem um RX-7 de 2 mil. Não é. Um Reliant. Tá de sacanagem. Quanto que vale? 12 mil. 12 mil. Dá pra arrancar as peças daqui também. Ah, é que não dá não. Daqui só vende o carro inteiro. Tá com o motor, hein? Parece que tá com o motor inteiro, mano. Estado do carro. 79 cavalos. A BV8 aí. Cabe. Bota aqui na traseira aqui, ó. Tá ligado? Caceta, mano. Vai quantos mil esse aqui? Vai até quantos... Ai, vai ter... Ah, apertei o botão errado. Foi mal, gente. Vambora da oficina. Foda. Eu odeio que eu não faço isso. Perdemos o Reliant. Aquele Reliant lá ia valer a pena. Ele tava inteirinho, mano. Hã? Tava. A gente vai antes daquele Mustang. Né? Caceta, rapaziada. O Fusca foi embora sem as peças. Perdemos o dinheiro na arrancada. Descobrimos uma função nova. Descobrimos uma função nova do jogo. Nossa, Lamborghini, ó. Meu sonho. Olha. Olha aí. Quanto que vale? 12? Outro mil. Vai, vai. Dá um trabalho. Nossa, o motor tá só um bloco. Se tivesse pelo menos o motor inteirinho, dava pra alucar em cima dela. Dá pra alucar. Vamos ser largo, então. Nossa, mínimo 30 mil. Essa bicha vai sair cara. Essa vai sair papo de... Não tem nem dinheiro pra licitar. Não tem nem dinheiro pra licitar ela. Daytona é lindo, né? Mas vai sair cara isso daqui. Aí. É um Mustang. Olha, valor estimado 4 mil. O que você acha? Dá uma olhadinha na outra página, mas eu acho que ele é uma boa ideia. Mais um Mustang pra série. V6 ainda. Mais um. Hã? Agora que eu vi que é V6. Nossa. Não dá mais uma olhada na outra página. Precisava de pegar um carro com uma condição boa, mano. A gente entregou já um carro completo. Só o Escort, né? Até agora. Foi. Caramba, mano. Ford Pro. Fazer uma vitória. Fode para o Leitório. Só o Leitório. Só o Leitório. No Leitório dos mais novos não tem um carro bom de 13 mil, não? Ué, mas nós vamos lucrar muito, não? É Tem um Viper aqui, ó Olha, não Não tem como, não 48 mil Nós precisamos chegar nessa casa de 40, 50, mano Pra fazer um dinheiro, tá ligado? Vai dar pra começar a brincar Vai dar pra começar a brincar Esse Mustang tá sendo mais interessante Gente, a gente já fez muita merda hoje Eu não vou fazer sem o comentário de vocês Comentem aqui o que a gente pode fazer Porque a gente tomou prejuízo no Mustang Mas a gente recuperou com o Shelby Cobra E agora a gente precisa de um carro No próximo episódio a gente fica sabendo Deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho Lembrando que a gente tá fazendo live Às 15 horas e às 9 e meia Num canal que tá aparecendo aí embaixo, beleza? Conto com a ajuda de vocês O que vamos fazer? O que vamos fazer? A gente precisa fazer esses 30 mil render E eu preciso da sua ajuda Valeu